Esse daqui foi um dos livros que mudou minha vida. Eu encontrei esse livro quando eu tinha 35 anos. E então eu entendi a respeito do ego e a respeito das manipulações do ego sobre o nosso verdadeiro eu. O homem que escreveu esse livro é um dos iluminados dos nossos tempos. E eu quero contar pra você a história dele. Essa história o Eckhart Tolle conta logo no início, na introdução aqui desse livro, ele conta como que aconteceu o processo dele. E o que eu vou contar pra você, na verdade, é uma mistura do que está escrito aqui no livro com palestras dele que eu já ouvi. E que ele conta sobre o seu próprio processo de iluminação ou libertação. O Eckhart Tolle tinha um ego igual ou pior do que o seu ou o meu. O ego é um elemento que ele quer sempre ser melhor do que o outro. Por quê? Porque o ego tem esse campo enorme chamado campo dos pensamentos. E o campo dos pensamentos faz o quê? Cria pensamentos todo o tempo. Os pensamentos criados são de três tipos. De comparação, de julgamento ou de interpretação. E nada disso nunca é verdade. Quando a gente compara, a gente muitas vezes está comparando uma pessoa com outra. E isso é simplesmente impossível. Porque a gente não conhece os mecanismos, a biografia que levou essa pessoa a ser desse jeito e essa outra de outro jeito. E quando a gente interpreta, a nossa interpretação depende de um monte de outras coisas que já estão na nossa cabeça. De conhecimentos que a gente tem, de experiências que a gente viveu. E que não necessariamente representam a verdade. E quando a gente julga, pior ainda, né? Porque é simplesmente uma série de crenças que levam a um determinado julgamento. Bom, como eu falei, o ego, ele quer ser melhor que os outros. Então, a pessoa pode querer ser mais bonita, mais inteligente, mais simpática. Ou, às vezes, mais vítima, mais sofredor. Mas alguma coisa não tão legal assim, não é? Bom, o ego do Eckhart Tolle dizia pra ele assim. Bom, eu não sou lá muito bonito. Então, não dá pra eu ser mais bonito que os outros. Eu não sou muito forte. Ele era meio baixinho, mirradinho. Então, não dá pra eu ser mais forte que os outros homens. Mais gostosão. Então, no que é que ele podia ser mais que os outros? E ele escolheu ser mais inteligente. Inteligente no sentido de ter mais conhecimento. E ele conta que, passado algum tempo, ele já tinha lido mais livros do que a maioria das pessoas. Então, esse ego se vangloriava de ser mais conhecedor que os outros. E a área do Eckhart Tolle era a economia. Ele era um estudante de doutorado de economia na Universidade de Londres. Com esse ego. E como a gente sabe, os egos deixam a gente doente. Na verdade, não é que o ego deixa a gente doente. Na verdade, é que o mundo espiritual dá um jeito de cutucar a nossa consciência pra que ela se expanda além do ego. E no caso do Eckhart Tolle, foi através de uma doença psíquica. E olha só quantas doenças psíquicas existem hoje em dia. E ele era diagnosticado lá na época como psicótico, maníaco, depressivo. Esse nome pomposo, hoje em dia, é mais conhecido como bipolar. E a gente tá cansado de ver gente bipolar por aí. No caso dele, ele tinha crises de depressão tão graves que ele se trancava no quarto onde ele morava em Londres. Ele é natural da Alemanha, mas ele morava em Londres. Se trancava no quarto e não podia ver ninguém. E não aguentava nada. E vivia num tormento interno. Será que você conhece alguém assim? Será que você mesma não passa por um estado de tormento interno de vez em quando? Só uma pergunta. Então ele tinha essas crises. E ele conta que dois episódios na vida dele fizeram ele parar pra pensar a respeito da própria vida. Um episódio foi um professor da universidade. Havia esse professor que era admirado por todos, inclusive pelo próprio Eckhart Tolle. Imagina um professor PhD da Universidade de Londres, com inúmeros títulos e diplomas na sua parede. E os alunos muito admiravam esse homem, porque ele tinha tudo. Ele já tinha alcançado o máximo de sucesso na vida acadêmica. Alguns livros escritos, palestrante convidado a outras universidades, era o máximo em termos de ego, comparado com os outros eguinhos dos seus alunos. Bom, um dia o Eckhart Tolle chegou na universidade e recebeu a notícia de que esse professor havia cometido suicídio. Isso fez o Eckhart Tolle pensar. Como assim? Aquele homem que é o máximo, que já alcançou o patamar que eu quero chegar, cometeu suicídio. Será que aquele lugar lá, então, não é tão bom assim quanto eu imagino? Então, esse foi um primeiro insight que ele teve a respeito do seu próprio ego. Um segundo insight que aconteceu foi um outro episódio. Nessa época em que Eckhart Tolle vivia em Londres, ele conta que ele sempre pegava o metrô para ir do local onde ele morava até a universidade. Bom, para quem conhece Londres sabe que Londres é a cidade onde as pessoas podem se vestir do jeito que quiserem e ser como quiserem, porque ninguém mexe com você. Se você tem um comportamento meio estranho ou uma roupa meio esquisita, simplesmente os outros nem te olham. Fazem assim um espaço ao seu redor e você tem a sua individualidade preservada. Bom, nesse caminho que o Eckhart Tolle fazia, era comum a presença de uma mulher ali pela estação do trem ou no vagão do metrô. E essa mulher falava sozinha. Conta a ele que ela meio que virava a cabeça para o lado esquerdo assim e falava como se estivesse brigando com alguém, se tivesse uma discussão. E como é comum lá em Londres, as pessoas simplesmente não se aproximavam dela, não sentavam perto dela, deixavam a mulher lá com a vida dela até ela ir embora e tomar o seu rumo. Aconteceu que uma vez, eles pegaram o mesmo vagão, o Eckhart Tolle e essa mulher. E ele ficou observando a mulher louca que falava sozinha. E calhou que os dois desceram do trem na mesma estação. E calhou que os dois foram andando assim meio próximos. E calhou que eles tomaram o mesmo caminho. E calhou que essa mulher entrou na Universidade de Londres e se dirigiu à biblioteca. O Eckhart Tolle ficou muito impressionado com a situação e começou a pensar dentro da cabeça dele. Nossa, essa louca, num lugar como esse, o templo do conhecimento da humanidade, o que ela veio fazer aqui? Falando sozinha, vê se pode. Então, ele tomou outro caminho e entrou no banheiro. Quando ele entrou no banheiro, ele se olhou no espelho e percebeu que ele estava fazendo a mesma coisa que ela. Só que a mulher louca falava discutindo com alguém para fora. Ela falava. Enquanto ele falava também. Só que só dentro da cabeça dele. Então, ele se olhou no espelho lá no banheiro e deu uma risada assim. Porque ele se surpreendeu que ele e a mulher eram muito parecidos. E nesse momento, outros homens ali no banheiro olharam para ele. E ele pensou, olha só, agora os outros estão achando que eu também sou louco. E esse foi o segundo insight que ele teve a respeito do ego, desse ser que busca um patamar inalcançável e que quando alcança também é horroroso. E esse ser que fala o tempo todo dentro da cabeça. Bom, não demorou muito. Eckhart Tolle teve mais uma de suas crises depressivas. E se trancou no seu quarto. E diz ele que viveu um tormento durante muitos dias. Até que um dia, ele teve um pensamento. Esse pensamento foi, eu não me aguento mais. Eu não me aguento mais. Eu até já gravei um vídeo sobre isso. E aí, ele que era muito inteligente, porque a sua consciência já estava lá no campo dos pensamentos. Ele pensou assim, como assim eu não me aguento mais? Se tem um eu e um me, significa que são duas pessoas. Dois seres. E se são dois, eu posso escolher um para viver. E quando ele teve esse insight, de que eu posso escolher um, ele escolhe o eu, grande. E não aquele que ele não aguentava. E a consciência dele, nesse momento, saltou para fora do ego. E permaneceu lá. Conta a ele depois, não nesse livro, mas em palestras que eu assisti, que ele ficou em estado de contemplação de tudo. Compreendeu a existência humana, compreendeu a paz e entrou num estado de presença do momento, do agora. E Londres tem muitos parques, né? E ele andou para um dos parques de Londres, se sentou no banco do parque e ficou nesse estado contemplativo durante muito tempo, até que os seus amigos o encontraram. Foram lá. Ei, Eckhart, está na hora de ir para casa, de voltar para a universidade, de você voltar para a vida. E o Eckhart começou a contar para os amigos que lugar era esse em que ele estava agora, o que ele via, o que ele percebia. E, me parece, eu não sei muito bem quanto, mas me parece que se passou muito tempo até que os amigos o convencessem a sair de lá. E aí foi toda uma trajetória. Os amigos o convenceram a procurar emprego, e ele não conseguia mais emprego nenhum, porque ele estava completamente fora da caixinha. Os amigos, então, gostavam muito de ouvi-lo, e diziam para ele assim, nossa, você faz um bem te ouvir, eu me sinto tão melhor, a minha consciência vai para um outro lugar quando eu estou com você. E o Eckhart Tolle se tornou terapeuta. E, não sei se você sabe, mas quando uma pessoa tem um nível de consciência para além do ego, quando ela é um iluminado, a simples presença dela faz com que a sua consciência vá para aquele lugar. Então, ele era um perfeito terapeuta, porque os problemas só existem dentro da caixinha do ego. É aí que a gente tem problema, é aí que fica tudo difícil. Então, a presença dessa pessoa, de um iluminado, faz com que a sua consciência vá para lá, e você comece a ver os seus próprios problemas como desse tamanhinho, como se não existissem, como se fossem totalmente transitórios e nada importantes. Ele se tornou terapeuta a princípio, depois ele escreveu um livro que foi best-seller, O Poder do Agora, e diversos outros livros. O último, que é também um best-seller, é esse aqui, que foi, como eu disse, um dos livros que mudou a minha vida, O Despertar de uma Nova Consciência. Eu acredito que qualquer pessoa que esteja no caminho da expansão da consciência, do seu próprio despertar, deva ter este livro como um dos seus livros de cabeceira. Deu para entender que, através do sofrimento, é possível encontrar a total libertação? Este foi um exemplo. Outro dia eu vou contar outro exemplo. Se você gostou desta história e deste vídeo, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe aqui seus comentários, suas perguntas, e acione este sininho aí, para você ser comunicado, quando a gente postar novos vídeos. Eu quero estar com você, toda quarta-feira, às 10 da manhã. Até a próxima!